O que você acha de você ganhar 200 mil dólares simplesmente por você ceder o seu rosto para uma empresa de robô? Pois é, olha que loucura. A empresa americana robótica Promobot anunciou essa semana uma campanha em que vai dar 200 mil dólares para quem ceder para sempre os direitos de uso do seu rosto em uma nova linha de robôs. Isso na cotação atual dá mais de um milhão de reais. Robôs esses que serão usados para trabalhar em hotéis e também shoppings. A única exigência da empresa é que o rosto seja amigável, ele tenha um semblante amigado, ele seja um rosto que passe calma para as pessoas. Seu rosto é amigável? Daria para se enquadrar nisso aí? Coloca aí nos comentários. A Promobot se trata de uma empresa criada na Rússia em 2013, com robôs vendidos em mais de 40 países. Atualmente, os robôs deles estão espalhados em diversos aeroportos internacionais, como por exemplo em Dubai e também nos Estados Unidos. Essa nova linha de robôs que estão sendo produzidas, fabricadas agora, seria para concluir o trabalho a partir de 2023. E isso foi uma exigência de uma empresa americana, que vai colocar esses robôs em hotéis, aeroportos e shopping centers. Já pensou seu rosto eternamente colocado num robô? Será que seria legal? O meu? Será que eu tenho um rosto amigável? Será que eu ganharia esses 200 mil? Eu vou deixar um rosto amigável.